Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Guinossauro, e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês todos os estegossauros que foram feitos em brinquedos e figuras para o universo Jurassic, que são licenciados pelo Universal, tanto em Jurassic Park quanto em Jurassic World. Esse dinossauro magnífico, que para mim é um dos dinossauros mais lindos que foram acrescentados na franquia Universo Jurassic, foi representado pela primeira vez em um mundo perdido, Jurassic Park, lá em 1997, com aquele majestoso estegossauro, que aparece mais ou menos no início do filme, e aparece também no final. Depois disso, foi um dinossauro que apareceu obrigatoriamente em todos os filmes, séries, jogos até, então espero que vocês gostem desse vídeo, caso não esteja inscrito, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro dos próximos conteúdos, ok, então vamos logo ao que interessa. E me contem também nos comentários qual é o estegossauro que vocês têm na coleção, e também qual estegossauro que vocês gostariam de ter na coleção, qual é o melhor estegossauro que já foi lançado para a linha de brinquedos de Jurassic. Bora para o vídeo! Começando pelo mais recente que foi lançado, o filhote de estegossauros Remedy Collection, que retrata muito bem o que a gente vê no filme O Mundo Perdido, Jurassic Park. Eu acho o visual desse bonequinho bem interessante, bem bonitinho, bem legal. Depois tem um dos meus favoritos, a versão Dino Trackers, ele tem essa aparência meio albina, vem com esse rastreador que dá para colocar nele e também tirar, eu prefiro ele sem o rastreador. Ele tem todo um detalhamento totalmente novo, cheio de dobras de pele, minuciosas marcas de rugas e de escamas, ele totalmente é novo em escultura, até as placas dorsais que na minha opinião são muito mais bonitas. Ele tem uma aparência de um animal mais velho, ele é muito bem detalhado, sem contar essa coloração que eu acho maravilhosa. Existe o kit Legacy Collection da Sarah Hardin, o estegossauros adulto e o estegossauros filhote. Esse visual, na verdade o molde do estegossauro mais velho, é idêntico ao estegossauro que foi lançado para o Reino Ameaçado em 2018. A coloração é muito bonita, mas não é o molde, a escultura do que a gente vê no Mundo Perdido, e sim Jurassic World. A versão Dino Escape, que é para a coleção do Acampamento Jurássico, eu acho muito legal, a cabeça é maior do que os outros estegossauros, tem todo um novo mecanismo. Ele não só dá golpe com a cauda, mas ele também mexe todo o torso dele para quebrar o instrumento de captura que coloca na cauda dele. Eu acho esse daí muito bonito, a coloração muito legal também. Tem o box do Acampamento Jurássico, que é exatamente o mesmo molde de 2018, que a gente vai ver daqui a pouco. Eu gosto muito dessa coloração mais escura, a escultura desse modelo em si eu acho muito legal, mas o Dino Trackers, que é o branco, tem um lugar muito especial no meu coração. A versão Dino Rivals é a mesma escultura basicamente do que a gente viu em 2018, que vai ser o próximo que eu vou mostrar. Só tem uma mudança que é no mecanismo, ele tem golpes com a cabeça, o que para mim não faz o menor sentido, e ele ainda tem o golpe da cauda. Todos os estegossauros da Mattel têm um golpe da cauda, pelo menos a versão adulta deles. E tem uma leve diferença na placa dorsal, que aperta o botão para dar golpe com a cabeça. A versão da placa dorsal que tem no estegossauro, que foi lançada em 2018, é mais reta. Eu não acho muito natural, mas eu gosto muito da coloração do estegossauro, Action Attack. É o primeiro estegossauro da Mattel, lançado para a linha padrão do filme, Jurassic World, né? Jurassic World Reino Ameaçado. Eu acho a coloração muito legal, tem gente que não gosta, mas eu curto esse tom verde azulado, acho bem agradável. Tem a versão bebê, Hatchlin, que é o filhotinho que nasce no ovinho, eu acho bonitinho. Tem várias versões minis do estegossauro, com vários tipos de detalhamento, molde, escultura, pose, coloração, eles são bem legais. Tem essa coleção que eu acho muito feia, que se chama Bendy Biters, que eles são mais emborrachados, tem um arame interno que dá para deixar em algumas poses, é extremamente caricato. Tem a coleção Micro Collection, esse estegossauro é muito bonitinho, ele é só uma miniaturinha que não faz nada, mas tem um detalhamento bem legal. A coleção Snap Squad tem duas versões de estegossauro com cores diferentes, temos o estegossauro do Imaginext, que vem junto com o Alan Grant. Temos o filhote de estegossauros, feito pela Imaginext. Eu digo que é filhote porque ele é mais caricato e tem cara de filhote, mas pode ser uma versão reduzida do que seria o adulto? Não sei, põe nos comentários. Eu acho que é para representar o filhote. A versão da Captives eu não acho nem um pouco legal, eu acho as proporções desse estegossauro tudo muito errado, mas dá para ver que é baseado em Jurassic World. A versão Hatchling da Captives eu já acho mais legal, muito bonitinho. Tem todo um novo detalhamento, um trabalho de pintura bem bacana, ele capta bem a essência de um filhote. O estegossauro da Takaratomi eu acho sensacional, é extremamente fiel à escultura, é o modelo digital que a gente vê em Jurassic World, com essa articulação estranha na cauda. Eu acho ele bonito até a cauda, daí a parte separada da cauda eu acho meio estranha. Tem a versão Funko Mystery Box do estegossauro, muito bonitinho. O horroroso Play School Heroes estegossauro da Hasbro, tem uma cara muito ameaçadora. Eu sei que é para ser um brinquedo, mas poxa, olha esses dentes, muito feio. O mini Hasbro de 2015 é decente para um estegossauro, ele não é nem muito parecido com o que a gente vê em Jurassic World, nem tanto parecido com o que a gente vê no Mundo Perdido. Porém a cauda desse não é arrastada no chão como a gente vê em Jurassic World. Alguns modelos do que a gente vê digitalmente na trilogia Jurassic World tem a cauda mais elevada, principalmente em Jurassic World Dominion. Mas esse daí está mais ou menos. Só que esse outro da Hasbro, o Braula Saurus, que seria dinossauro de combate, olha que coisa horrorosa que é esse estegossauro, Hasbro. Por isso que tu tem, não só por isso né, mas conta como um grande defeito para te colocar no top de pior marca de brinquedo de dinossauro que poderia existir para Jurassic Park e Jurassic World. Se bem que alguns da Hasbro ficaram muito legais lá nos anos 2000. Tem a versão JP, que seria Jurassic Park Dinosaurs, que é legal, é uma versão repintada do que a gente vai ver daqui a pouco, do estegossauro, né? Ele vem junto com o espinossauro. Na verdade é uma repintura do Camel Extreme de JP 3, né? Jurassic Park 3, que vem o estegossauro e o espinossauro. E é, esse estegossauro é bonitinho, mas não é nada demais. Tem a versão de 2013, que infelizmente foi cancelado do estegossauro. Esse estegossauro seria esculpido pelo gênio da paleoarte David Silva, o mesmo cara que criou Beasts of the Mesozoic. Olha que lindo que seria esse estegossauro. Só que nem ele sabe, nem a gente sabe o porquê a Hasbro cancelou este boneco e outros que o David Silva estava prestes a lançar. A versão do estegossauro da Hasbro, de 1999, é lindo. É exatamente uma repintura do que a gente vê lá na Kenner, para a coleção do Mundo Perdido, Jurassic Park. Esse estegossauro da Kenner, do Mundo Perdido, é lindo. Ele tem a cauda emborrachada, que é muito fácil de rasgar com o tempo. E ele tinha o mecanismo de sacudir para quebrar o instrumento de captura que tu colocava na cauda dele. Muito parecido, quase que igual ao que a gente vê no Dinoscape. Tem a versão mini, juvenil, o bebê de estegossauro, que vem junto com a Sarah Harden, dando aquela referência básica ao que a gente vê na cena de O Mundo Perdido. Muito legal. Tem a versão microverse, que não é articulada, é só uma miniatura. Mas é muito bonito, é idêntico ao que a gente vê de arte conceitual do estegossauro, que seria usado para O Mundo Perdido. Tem a versão do Jurassic Park 1, Series 2, do Alan Grant e o bebê estegossauro. Temos aquelas figuras de metal, que foi lançado em 93, 94, de Jurassic Park. Esse kitzinho vinha o dilofossauro e esse estegossauro. A coloração desse estegossauro e o estegossauro filhote anterior que eu falei é exatamente a mesma coloração do primeiro estegossauro lançado oficialmente para a linha Jurassic. Que é o estegossauro clássico de Jurassic Park 1, 1993. Tudo bem, ele tem uma aparência extremamente retrô, com inúmeros erros anatômicos, mas ele tem esse charme de ser um brinquedo vintage. E dá um valor muito mais alto nele por ser o primeiro estegossauro de brinquedo da franquia Jurassic. Ele tem toda essa aparência emborrachada, ele tem esse crânio, essa cara, expressão bem estranha, bem grotesca. Mas tem o seu charme por ser um brinquedo bem vintage. E esses são todos os estegossauros lançados oficialmente para o universo Jurassic. Se eu estiver esquecendo de algum e tu sabe qual que seja, põe aí nos comentários. Espero que tenham gostado. Qual é o estegossauro favorito de vocês? E qual desses estegossauro você tem na sua coleção? O meu favorito é muito difícil de explicar, mas eu acho que o estegossauro Dino Trackers, que ele é branco, tem muita coisa nele que eu acho linda, de verdade. A textura dele, até o mecanismo dele, que ele consegue ficar com a cauda mais pra cima, ao invés de arrastado no chão. Quando eu aperto o botão dele e a cauda fica levantada, lembra muito visual do que a gente vê em O Mundo Perdido. Eu acho isso muito legal. Um grande abraço, se cuidem, que a Ciência esteja sempre com vocês. Até o próximo conteúdo do canal. Tchau, tchau! Tchau!